Deputado Agnaldo Ribeiro fala da situação de momento no Partido Progressista no Estado. Nós estamos discutindo com as lideranças de base do nosso partido, vamos participar ativamente, essa é uma diretriz nacional do partido, e nós esperamos ter uma participação muito positiva, em termos não só de qualidade, mas também em termos de quantitativos no nosso Estado e no país como um todo. Eu estive, inclusive, em alguns momentos já agora recentes, participando de debates em alguns Estados, especificamente tratando sobre a reforma política, mas já ouvindo o interesse de participação no nosso partido, assim como também no nosso Estado, com várias lideranças que temos tido contato e que têm manifestado também esse desejo de poder cerrar as fileiras do Partido Progressista para a disputa em 2016.